Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí o começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC Connect no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, gays, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo de mais vídeo, gays. Seguinte, gays, estamos hoje aqui, mais um dia no CSGO.net, mais um dia numa batalha de inscritos aqui, porque é o seguinte, eu entrei na sala do Discord aqui, tinha dois inscritos se xingando, falando que um ia matar o outro, ia dar um tiro e não sei o quê, e eu não gosto de briga, eu falei pra eles, se vocês são tão bons assim, se se acham tão bons, quero ver quem que vai aprofundar mais no CSGO.net aí pra provar que é mais macho, beleza? Então é o selinho de um lado aí, um selinho de um lado aí, e do outro lado é o capiroto. E, capirotinho, o que você tem que falar desse capiroto aí, cara? Você que tava xingando ele aí. Cara, capiroto não tem como me ganhar não, filho. Eu sou o rei aqui do Profit. Você vai dar uma surra dele? É, claro, pô. E você, capiroto, o que você tem que falar desse tal de selinho aí? Só sei que eu vou levar ele pras profundezas do inferno, cara. Que isso, cara? Beleza, quem começa? Ele começa. Você tem 25 dólares, o capiroto. Beleza, desce lá pra baixo. Descer pra cima é difícil. Mesmo você sendo capiroto, você não consegue fazer descer pra cima, filho. Qual? Quantas? Ah, você quer abrir uma vez seu bumbum, beleza. Que isso? É isso, até o capiroto tá nessa nova moda aí, filho. Eu falo nada com esses caras. Oxi. Deu uma Syrix de 4 dólares, pagou 4,35, perdeu 35 centavos, capiroto. 45 dólares. Dois JetFox Show. Lembrando que chegar em 25 aqui é o tal do selinho, hein? Ah, o tal do selinho das melhores calças. E corta aqui, 55 doll, o que? 5 doll, 2, olha, 8, capiroto, tá com sorte. Capiroto, você tem uns 17 doll, capiroto. Dois Quest Feeds. Eita, ouvi que é de Hearted? E você tem 5,60, capiroto. Essa MP5 pode vir 37 doll, hein? E dois, oito, dez. Você tem 5,60, capiroto. Doze da semana, uma da semana aonde, de 4 doll. Capiroto, você tem 1,60 ou você pode deixar 1,60 pro selinho? Faz aprimoramento com a navaja. Beleza. E olha, ele não quis deixar 1,60 pro selinho, tá com medo. Beleza, 1,60 vai. A navaja. Se ganhar, você chora, hein, selinho? 1,60. Bora lá. Não veio, capiroto. Você fez com 25 doll, você fez 24,32. Você tem a chance, se quiser, de fazer um contrato com tudo pra tentar transformar em mais, mas também pode dar menos. Ou ficar com os 24, você escolhe. E se o selinho fizer mais do que 24, vai querer fazer o contrato? Aham, vou arriscar. Beleza. Pode vir de 6 a 27. Lembrando que se ele tivesse ficado com 24, e o selinho fizesse menos, ele ganharia. Mas ele quer arriscar. E bora lá. E veio R780. Anota aí, 788. Selinho, você tem 25 doll, selinho. Anotaram 788 aí? Tá, vamos lá então, mano. Abre 2 da... Tá, se tiver 788 aqui, acabou o selinho. 2 semanal de 2 doll. Beleza, se tiver 788 aqui, acabou o dinheiro do selinho. Beleza, veio uma vírus e uma estínfalo. E 3, 4,52, profit. Tem um 20 dollinhas pra fazer... 4 dólares, né? Pra ganhar. Abriu uma covert lá. O Gigi. Uma covert. Pô, tu estragou a cama, me deu um monte. Você ainda tem 9 dollinhas e pouquinho, selinho. 9,50. E o selinho foi o ganhador, guys. Mas você tem 9,50 ainda, selinho. Então... Quanto é? 9? 9,50. Abre essa de 6 dólares. Você tem 2 dólares... Você tem 3 dólares, selinho. Ah, faz um aprimoramento depois, então. Implemento do quê? Ganhei. Boa, você tem 3 dólares, selinho. Faz um aprimoramento aí pra uma falcon. Falcon. Qual? Mais baratinho que eu tiver aí. Será que? Pode ser. Beleza. 4%. E, mano, o selinho, com 25 dólares, fez 22. Os dois saíram do prejuízo, mas o selinho ganhou. Lembrando, selinho, você pode tentar aqui, ó, fazer um contrato e você pode ir de 22 para 88 ou 5,54 e acabar perdendo pra ele. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Pra ser justo com ele, sabendo que eu nem fui pra profitar, hein? Tanta calma, porque eu sabia que eu iria ganhar. Mas vamos fazer um contrato aí. Só pra ser justo com o menino, vai. Tá, se der ruim, o selinho pode acabar perdendo ainda, hein? Se der ruim, der ruim. Ele, ele, ó, se não tiver feito o contrato, ele tava ganhando de você. Ele foi ser ganancioso. Você percebeu isso, né? Ah, mas aí você viu também que eu não abri com tanta calma ainda. Bora ver. Bora ver. E veio 11 dólares. Ganhou, só que, guys, nunca chamo esses dois pra abrir. Eu acho que eles acabaram de fazer eu perder 40 dólares. Mas foi isso. Essa foi a batalha de caixa. O selinho foi o ganhador aí. Quem quiser participar aí, chama a Discord aí, que uma hora a gente grava aí. Se quiser desafiar o selinho, que é outra pessoa aí. É uma brincadeira, mas que é legal, né, cara? O conteúdo diferenciado é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aí. Acabei de perder 50 dólares aí por causa desses bobão aí. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui. Até a próxima e deixa o like. Tchau.